No jardim de oeira, onde eu me criei, Lá tinha uma rosa, nela eu me encantei. Aruê de mim a São Benedito na coroa de anjo tem Conga. Aruê, aruê, aua, na coroa de anjo tem Conga. Aruê de mim a São Benedito na coroa de anjo tem Conga. Aruê, aruê, aua, na coroa de anjo tem Conga. No jardim de oeira, onde eu me criei, Lá tinha uma rosa, nela eu me encantei. Aruê de mim a São Benedito na coroa de anjo tem Conga. Aruê, aruê, aua, na coroa de anjo tem Conga. Aruê de mim a São Benedito na coroa de anjo tem Conga. Aruê de mim a São Benedito na coroa de anjo tem Conga.